Eu não confio mais na sua boca Nem muito menos nas suas palavras Meu coração tá partindo pra outra Eu tô tomando vergonha na cara Não tenta me iludir Tira esse corpo gostoso da minha cama A trouxa não tá mais aqui Quando quiser voltar Falando que me ama Pode chamar isso do que for Só não chume essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai, não ilude, não mente Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai, não ilude, não mente Feche essa roupa e sai da minha frente A favorita Eu não confio mais na sua boca E muito menos nas suas palavras Meu coração tá partindo pra outra Eu tô tomando vergonha na cara Não tenta me ilude, não tenta me iludir Tira esse corpo gostoso da minha cama A trouxa não tá partindo pra outra A trouxa não tá mais aqui Quando quiser voltar Falando que me ama Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai, não ilude, não mente Quem ama não trai, não ilude, não mente Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai, não ilude, não mente Feche essa roupa e sai da minha frente Obrigada, Rafa! Obrigada, Banda Sentimentos! Obrigada, meu amor! Sucesso pra você que deixa a benção e muito mais Você merece, viu? Amém!